Enquanto eu vou lá buscar alguma coisa pra eu comer, eu vou deixar 100 dólares, 100 dólares, essa luva, essa luva aqui ó, vou deixar ele até 5, mano, e vou lá, fui! E aí, clã? Deu gode? Deu merda, pelo visto. Que merda? Caralho, vocês acharam que ia dar bom, né? Porque deu 3.26, 3.26 pra 5 é quase. Galera, exclamação Insane aí pra entrar aqui no Insane e brincar com o Saurinho, vamos! Começamos com 500 dólares, nossa meta é uma skin case hardnet, eu quero, eu quero uma skin case hardnet. Rapaziada que talvez esteja assistindo aí no YouTube, o link do Insane está no comentário fixado! Chama que é nóis, 500 já virou 700! Chama, chama, chama! E galera que pode estar assistindo aí no YouTube, o link do Insane está no comentário fixado, não está na descrição, está no comentário fixado. E pra entrar no Insane é muito fácil, como que deposita no Insane? Vou mostrar agora aqui pra você. Você entra pelo link do comentário fixado, clica em recarregar aqui em cima e usa o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, pra te dar 100% de bônus, 100% de bônus no seu primeiro depósito. E se você quiser depositar mais vezes, você usa o cupom SAULO30, SAULO30 te dá 30% de bônus em todos os depósitos. Tá galera, acabou aqui nossa sorte, parece. Acabou, nunca começou, né? Peguei mais uma faca, vou deixar até 5 de novo, velho. Ai, abalo, abalo, abalo. Tá mano, a gente tá com 200 dólares, pelo menos recuperar os 500, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parem no 4. Ai, eu cliquei, velho! Eu cliquei, velho! O ping da desgrama! Se fode... Agora tirei. Tá galera, voltamos, voltamos. Temos um jogo, temos um jogo. Vamos jogar esses 25 dólares até 10, foda-se. Mano, comprei presentes pra minha mãe de Dia das Mães. Na verdade eu comprei um presente que na verdade é dois itens em um presente, né? Dois itens em um presente. Eu comprei duas panelas Polishop pra ela. Você acha que ela vai gostar? Vocês acham que ela vai gostar, velho? Panela Polishop, vocês podem estar pensando. Porra, é presente merda. Porra, eu tenho panela Polishop legal pra caralho, velho. Sacanagem. Mano, panela Polishop? Cada panela Polishop é 400 reais. Mano, eu vou começar a fazer uma caralho mais safe pra tentar aprofitar, velho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Maravilha, voltamos pra 400. E galera que tá assistindo esse vídeo, ainda no comentário fixado também, tá esse sorteio desse canivete borboleta teia rubra. Pra participar desse canivete de 4.200 reais é muito fácil. É só você entrar no link que tá no comentário fixado. Aí você clica aqui, ó. Você vai direto pro Insane. Aqui no... Opa, deixa eu apostar. Aqui no Insane, você clica em recarregar e usa o cupom salvo. Essa é o ele ali, ó. Não precisa depositar, é só usar. Essa é o ele ali, ó. Acabou. Tá participando. E não quero saber... Mano, eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Eu sou doido. 100 dólares. 3, 4, 5. Ah... Você parece burro! Ontem teve um cara que colocou 24 dólares, foi até 8.8K o crash e ele não tirou. Mano, provavelmente ele esqueceu. A internet caiu, sei lá. Nossa, mas o cara sabendo disso, ele deve ficar como? Chateado, imagina. Merda! Mano, temos mais uma chance. E agora, vamos apostar direito, véi. Vamos apostar direito agora, vai. Tamo com 500. A gente precisa, pelo menos, ganhar aquela... Aquela... Case Harden, gente. Opa, ó. 200 virou 700. 200 virou... 200 virou, na verdade, 400, né? Só que com os outros três, 500 virou 700. Deixa eu ver quanto que custa uma Case Harden, véi. Uma legal assim mesmo, tá ligado? Tipo, um minimalware. Mano, 638. A gente precisa deixar isso aqui até 1.5. 1.5 já dá God. 1.5. God. Não, ainda falta um pouco. Tamo com uma baioneta fade. Deixa até 1.5 de novo. Ai, 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 vai, 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 vai. Aí. 1, 2, 3, 4, 5. Maravilha! Caralho, mano. A gente foi duas vezes até 1.5 e dobramos a grana. God, God, God. Mano, tamo com 881 dólares. Uma Fire Serpent Minimalware. Podemos pegar aqui se a gente quiser. Mas, mano, dá pra gente dar um swap e pegar uma Skeleton. Uma Skeleton Case Hardenage. Imagine se vem Blue Jam. Ou tem essa... Carambit Minimalware também, velho. Carambit ou Skeleton? Tô lendo o chat, vai. Skele... Ih! Skeleton, mano. Nossa, todo mundo quer que eu pegue a Skeleton. Então vamos. Olha aí, ó. Skeleton, 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 Skeleton... Então vamos, mano. Vamos do Skeleton, então. Skeleton sem mais. Então vamos, vamos do Skeleton, Skeleton. Tá, vamos solicitar esse Skeleton. Retirar a Skeleton. O Skeleton é minha. Maravilha. Comprando a skin. Show. Esse 73 doll até 3 vezes, velho. E vamos tentar mais uma Case Hardenage, né, mano? Vai que, vai que, né? Vai que, né? 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3! É isso! 73 virou 200. E, manos, temos aqui, ó. 200 vira uma Nômade, Case Hardenage. Vamos pegar essa Nômade também. Minimal Air também. E vamos aqui, ó. Retirar. E, ó, a Skeleton já chegou. Chegou o Skeleton, Case Hardenage. 5 mil reais ela vale. Minimal Air. Inspecionado no jogo. E agora, clã? Ai. Hum, não veio com... Não, veio com azul aqui, ó. Mas não veio. Não veio com muito azul, velho. Flow de 014. Mano, eu acho que eu vou devolver ela pro site e solicitar outra pra ver se vem com uma quantidade legal. De azul, tá ligado? Depois eu solicito outra como quem não quer nada. É, tá bom. A Nômade já chegou. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aceitar a Nômade. Ai, meu Deus do céu. Pouco usada, vale 1.500 reais. E inspecionar no jogo. Mano, se isso aqui tivesse azul até aqui, seria igual. Mas... Mais uma. Ganhamos duas case hardnet de minimal wear, mas nenhuma das duas veio blue jam. Então vamos fazer o seguinte, ó. Tá voltando aqui pro site as duas skins, ó. Vai dar mais de 1.000 dólares as duas juntas. E, mano, dá pra gente fazer o seguinte também, ó. Dá pra gente tentar pegar, sei lá, uma factor new. Vamos? De 1.200. Tem essa de 1.000 aqui também, ó. Case hardnet factor new 1.000. Vamos pegar essas factor new, clã? Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar as duas voltarem e a gente pega essas... Uma das duas. E reza pra dar bom. Mas isso só vai ver quem tá aqui na Twitch. Lives todos os dias. Twitch.tv.br.saulo Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de gravar agora. E aí, na hora que essas duas skins voltarem, eu troco as duas pela faca nova factor new e gravo pra vocês como que tá dentro do jogo. Então, rapaziada, tamo aqui, ó. Com a M9 Case Hardnet, vamos solicitar ela agora. Bora. Chegou já, uma retirada está pronta. Vamos aceitar aqui, rapaz. Tá aqui, M9 Case Hardnet, nova de fábrica, stat track. Mano, se essa porra vier é Blue Jam, velho. Ai. Ai, não tá. Não tá. Não tá. Mas tá bom, rapaziada. Tá bom, tá bom, tá bom. Float 0.01. Ai, caralho. Mano, uma Blue Jam, pra galera que pode estar se perguntando, como é que é uma Blue Jam? Uma Blue Jam é assim, ó. Ó, cadê? Isso. Isso aqui é uma Blue Jam. E mais uma dessa daqui, mano, essa daqui, ela é... Field Tested, né? Field Tested. E vale, mais ou menos, uns 23, 25 mil reais. Só que essa daqui não é minha, o Gui me emprestou. Até amanhã. Eu tenho até amanhã com essa faca. Inclusive, eu vou jogar um M&M com ela agora. Só pra lembrar dela. Essa faca aqui, clã, essa faca aqui, eu ganhei no Insane. Olha a quantidade de azul que veio. Se tivesse vindo com essa quantidade de azul, a M9, que a gente acabou de ganhar. Ai, imagina, 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 imagina. Ai, meu Deus do céu. Então, rapaziada, o Insane tá aí da Dacal. Quem quiser entrar no Insane, link tá no comentário fixado. Use o cupom SALDO que você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. Cupom SALDO30 nos outros depósitos. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, vens! Peace!